Livro, Operação Cavalo de Troia, volume 9, Canã, pelo médio jornalista JJ Benites. Em janeiro de 1973, em um projeto secreto dos pilotos da Força Aérea norte-americana viajam no tempo ao ano 30 de nossa era, especificamente à província romana da Judéia, atual Israel, o objetivo aparente é seguir os passos de Jesus de Nazaré e comprovar com o máximo rigor como foram os seus últimos dias, por que foi condenado à morte, quem era aquele homem, tratava-se de um deus, como garantem seus seguidores, Jazão e Eliseu, responsáveis pela exploração, vivem passo a passo as terríveis horas da chamada Paixão e Morte do Galileu. Livro, Operação Cavalo de Troia, pelo jornalista médio JJ Benites, volume 9, Canã, excelente livro, curte, comente e compartilhe. Livro, Orientação Médio Única, pela médium Terezinha de Oliveira. O objetivo deste livro é de transmitir aos interessados a orientação teórica e prática do Espiritismo para o desenvolvimento da mediunidade. As instruções a que a resistência são fruto de uma combinação entre o método das cinco fases propostas para o Edgar Armand, em seu livro Desenvolvimento Médio Único, o Iãoz de Observação e Convívio com 70 iniciantes que se esforçarem em educar suas forças mediúnicas nas sessões práticas das casas espíritas. Destina-se especialmente ao dirigente de reuniões de desenvolvimento médio que tem para o objetivo passar orientações simples e seguras aos candidatos a médios. Livro, Orientação Médio Única, pela médium Terezinha de Oliveira. Excelente livro, curte, comente e compartilhe. Livro, Os Sete Corpos. Corpos sutis e informados pelo professor Helicotro. Esse assunto é, mais uma vez, muito importante porque é a arquitetura do corpo do ser humano. Quando se fala que se tem um corpo físico e um espírito ou alma ou qualquer nome que se tem, parece que são duas coisas apenas. Isso é uma forma de simplificar o entendimento de algo bastante complexo, como tudo no universo. É extremamente complexo porque são infinitas possibilidades de criar, manter e organizar o universo. E veremos como esses sete corpos estão compostos. Alerto que esta é a minha visão sobre esse assunto. Existe várias literaturas sobre isso, com muitas abordagens, interpretações desse assunto, depoimentos, estudos, etc. Livro, Os Sete Corpos. Corpos sutis e informados pelo professor Helicotro. Excelente livro, curte, comente e compartilhe. Livro, Operação Cavalo de Troia 6, Hermon pelo Médio e Jornalista Espanhol, JJ Benítez. E sexto volum da série Cavalo de Troia, continuando. O Diário do Major Norte-Americano traz, entre milhares de dados, técnicas e históricos, rigorosamente comprovar os novos capítulos que foram ocultados pelos evangelistas. Aparições de Jesus e Nazaré depois de sua ressurreição, você sabia que foram muitas mais do que os relatados dos evangelhos? O primeiro cisma entre os discípulos? Por que ninguém falou disso? Análise do DNA, outra demolidora surpresa. O rei ponto com o mestre, no terceiro salto, no tempo. Um livro duro, valente e eterno, no qual o filho do homem aparece de novo, fascinado com suas palavras e sua irresistível humanidade. Livro, Operação Cavalo de Troia 6, Hermon pelo Médio, JJ Benítez. Curte, comente, compartilhe.